Bate o bebê Bate o bebê E todo mundo já sabe quem é que foi Bate o bebê Bate o bebê Bate o bebê Bate o bebê Hashtag Fazenda Fazer o que? Dinheiro Chama Robinho Isso é forró grangara Sucesso pra galera curtir e balançar Bate o gol do Lorim Inácio Downloads Desane Da Mítia Chefe São divulgações Chama aí vai Ashtag forró grangara Vem balançar Olha o sui Hashtag Fazenda é o nome da música Vamos junto Trava aí da mim Se estourou mais uma Isso é forró do bebê Tem que respeitar Chama-me Olha o segredo da pegada Que agora vou te mostrar O som de paredos Que o forrozeiro quer tocar Segredo da pegada Que agora vou te mostrar O som de paredos Que o forrozeiro quer tocar O meu batera Solta a caixa Pra tocar no paredão O baixo e a guitarra Vai tocar que é pressão Refeito do swing Quem coloca é o DJ Puxa o pole Só o foneiro Que eu vou mostrar pra você E toque forró Menino toque forró A banda é swingada E o swing é de gogó Eu disse toque forró Deixe a banda tocar Aqui o vaqueiro dança Até a banda acabar Eu disse toque, toque Eu disse toque Tome forró menino Chama na pressão Eu disse toque forró E deixe a banda tocar Aqui o vaqueiro dança Até a banda acabar Estourou forró Toca em paredão Arnaldo Gomes Paredinha F E acessórios Tá comigo Olha o segredo da pegada Que agora vou te mostrar O som de paredos Que o forrozeiro quer tocar Segredo da pegada Que agora vou te mostrar O som de paredos Que o forrozeiro quer tocar O meu batera Solta a caixa Pra tocar no paredão O baixo e a guitarra O balançado quer pressão Efeito do swing Quem coloca é o DJ Puxa o pole Só pondeiro Quero mostrar pra você Eu disse toque forró Menino toque forró A banda é swingada E o swing é de gogó Eu disse toque forró E deixe a banda tocar Aqui o vaqueiro dança Até a banda acabar Eu disse toque, toque Eu disse toque, toque, toque forró A minha banda é de toque forró E deixe a banda Aqui o vaqueiro dança Até a banda acabar Chama na pressão Chama na pressão Estourou de forró R. Perugações R. S. Jugações Tá comigo Tomei paredão Isso é porró Tem que respeitar MG Educação Está comigo Olha que coração vibrando O som da melodia Vai que tá girando Eu tô sentindo a energia Com as luzes tão piscando Eu sei que hoje vai ser a festa Olha a mulherada Já saiu de casa Pra borrar o vagão E se quiser borrar comigo Eu acho é bom Pese um copo de tequila Pra ela e pras amigas Hoje a noite tá no quim Na farra virada Tomando e ela dá isso Sem compromisso Eu, eu nasci pra isso Final de semana Começa na quarta E só para dormir Eu, eu nasci pra isso A farra virada Tomando e ela dá isso Sem compromisso Eu, eu nasci pra isso Final de semana Começa na quarta E só para dormir Eu, eu nasci pra isso E quem tá explorando Abençoa nele Meu parceiro de Deus Cede meu design moral Paredinha do Leão Tá comigo é show Paredinha J.S. Senador Paredão cabuloso Coração vibrando Ao som da melodia Vai que tá girando Eu tô sentindo a energia As luzes estão piscando Eu sei que hoje vai ser a festa Olha a mulherada Já saiu de casa Pra borrar o batom E quem quiser borrar comigo Eu acho é bom Peça um copo de tequila Pra ela e pras amigas Hoje a noite tá no quim Na parra virada Tomando envelada E sem compromisso Eu, eu nasci pra isso Final de semana Começa na quarta E só para dormir Eu, eu nasci pra isso Na parra virada Tomando envelada E sem compromisso Eu, eu nasci pra isso Final de semana Começa na quarta E só para dormir Eu, eu nasci pra isso Ei, vai, vai Quem tá estourando a pessoa que cantou é ele, rapaz Baby, baby O filho do rei Toca, J. Gerson Black CD Eu falei Black CD O meu parceiro Rudinei Produções Rrr, não restarta com o que deixou O meu parceiro Alexandre Costa Maranhão Tô com saudade De beijar você toda e fazer um amor de verdade Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço de longe esse olhar Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho Que é tua sentada Então senta danar Então senta danar O meu colinho Que é tua sentada Então senta danar Então senta danar Senta danada Tô com saudade De beijar você toda e fazer um amor de verdade Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço de longe esse olhar Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô com saudade O desejo que eu tô de você O meu colinho Que é tua sentada Então senta danar O meu colinho Que é tua sentada Então senta danar Então senta danar Sem tanta nada Pra mim tem inimigo, estourou do morro, homeninho Ha, 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 ha Chão Emigênio, garçom, está comigo Pancada, cd, estourou, hein Tchim Um repertório novo aí, rapaz Mais uma música nova do meu poçante Composição dele, Matheus Compostor de Morada Nova Ei, vai, estoura aí, baby mix Direto do sítio de um mar Tô jogando dois forró, poçante ao vivo Carreta do Bob, estoura aí Quem tem dinheiro não tem tudo Eu já revi o meu futuro Sou milionário, tenho um carrão Casado à beira-mar, eu tenho vida de farão E quando eu chego na festa Quase novinha, pira, relógio, cordão, pulseira de ouro Sou capa de revista, dinheiro não compra tudo Não tem problema não, vou procurar um ator Na televisão Ei, falou cupido Fala aí que eu sou estoura Atenção, Rodrigo Faro Tô no Raidá, namoro Avisa pra mulherada Eu sou dependente Já balancei as caixinhas e tirei o beijo Quem tem dinheiro não tem tudo Em nome de RP Produções Sou milionário, sou milionário, tenho um carrão Eu tô no Raidá, namoro Eu tô no Raidá, namoro Avisa pra mulherada Eu sou o pretende Já balancei as caixinhas e tirei o beijo Oh, musicão Essa vai tocar na Expresso Suzun Sadi E a parceira Dana Mili Salve, olha publicidade de russas Aqui é mais uma pras cabeças Estourou! Olha, não sou melhor E nem pior do que ninguém Apenas diferente Apenas diferente De paixão no amor Mas mata muita gente É diferente É diferente Isso é toda insereção Se nós nunca possamos É parceira Pinardo Castro Essa moral Apenas diferente É pra estourar Se não for pra somar E faço o seu Que eu faço o meu Se for pra me ajudar Cola meu Cola meu Quem espera em Deus Não se cansa Acredite Tenha fé E esperança Se preciso Fundo Uma tarde Acorde cedo Pra vencer na vida Trabalho é o segredo Se for preciso Eu vou matar De acordar cedo Pra vencer na vida Trabalho é o segredo Não sou melhor E nem pior do que ninguém Apenas diferente Apenas diferente De paixão no amor Mas mata muita gente É diferente É diferente Não sou melhor E nem pior do que ninguém Apenas diferente Apenas diferente De paixão no amor Mas mata muita gente É diferente É diferente Se não for pra somar E faço o seu Que eu faço o meu Se for pra me ajudar Cola meu Cola meu Quem espera em Deus Não se cansa Acredite Tenha fé E esperança Se preciso Fundo Uma tarde Acorde cedo Pra vencer na vida Trabalho é o segredo Se for preciso Não sou melhor E nem pior do que ninguém Apenas diferente Apenas diferente Apenas diferente De inveja eu não vou Mas mata muita gente É diferente É diferente É diferente É diferente É diferente É diferente Meu Meu Pô, você Tão de Vado e Castro Essa é diferente Essa é toda E cereço Tchau pra estoura Felipe Pinheiro Moto peças comigo E hoje Tchau Bora Romulo Viena Felipe Carnes Sandra Almoço Tem gosto Marabona Estamos juntos É mais uma do Corro Cangalha Composição do Robinho Do Acordeon É Falar da cabeça Dos outros É bom, né Então vamos nós Corro Cangalha Chama pra galera assim Se te chama De benzinho De neném Ou de amor Bicho é boi Bicho é boi Fala que é da academia Mas fala que ela não foi Bicho é boi É boi É boi É boi Bicho é boi Bicho é boi Bora Vem, bicho é boi Vem, bicho é boi Filho do rei Tua mulher Gosta de te mimar É pepeira aqui É chuzu pra cá Melhor abrir o olho Porque é enrolação Tu tá levando cai a tela com o Ricardão Tua mulher gosta de drima É bebê aqui, é chuchu pra cá Melhor tu abrir o olho Porque é enrolação Tu tá levando cai a tela com o Ricardão Ô meu amigo, é melhor eu abrir o olho O cu no manso, tu tem que se ligar Todo mundo tá sabido Tá comentando o quanto vem você passar Se te chama de benzinho, de neném ou de amor Bicho é boi, bicho é boi Falou que é pra academia, mas lá ela não foi Bicho é boi, bicho é boi Se te chama de benzinho, de neném ou de amor Bicho é boi, bicho é boi Falou que é pra academia, mas lá ela não foi Bicho é boi, bicho é boi Se fora, desforrou, desforrou Cada um bem, porra Olha isso, hein, cara Baby Mix Tua mulher gosta de mim, mas é bebê aqui, é chuchu pra lá Melhor abrir o olho porque é enrolação Tu tá levando cai a tela com o Ricardão Tua mulher gosta de mim, mas é bebê aqui, é chuchu pra lá Melhor abrir o olho porque é enrolação Tu tá levando cai a tela com o Ricardão Ó meu amigo, é melhor abrir o olho Tocou no manso, tu tem que se ligar Todo mundo tá sabendo Tá comentando quando vê você passar Ó meu amigo, é melhor abrir o olho Tocou no manso, tu tem que se ligar Todo mundo tá sabendo Tá comentando quando vê você passar Se te chama de benzinho, de neném ou de amor Bicho é boi, bicho é boi Fala que é pra academia, mas pra lá ela não foi Bicho é boi, bicho é boi Se te chama de benzinho, de neném ou de amor Bicho é boi, bicho é boi Fala que é pra academia, mas pra lá ela não foi Bicho é boi, bicho é boi Vem, volta que andai não vim Vem para o sábio Alô amigo Adriano Inácio, o homem do empeche, irmão Chega pai, ajuda Vem pra mim, filho do rei